Ah, 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 ah Ai, meu Deus, esse jogo do Tom e Jerry tá maneiro, só que tá difícil, com três gatos Ai, meu Deus, e se aquele gato me via, ai, vou ir pra cá, vou me esconder aqui, ai, poxa, não me deixa Gabriel, você tá estudando, meu filho? Ah, estudando? Tô estudando, sim E o que que você tá estudando, aí? Geografia, mamãe Ué, geografia no segundo período? Tudo? Ah, tá bom, mas aqui, ó, daqui a pouco eu vou ir te ajudar, tá? Enquanto eu não acabo aqui, me fala, aonde que tá a Inglaterra? Ah, Inglaterra? Ai, tá na página 83, eu acho E aí E aí Tá Наartra?